Está online mais um Estado do Conselho com Vítor Guedes e António Padrão, hoje sem Carlos Beja, por razões alheias à sua vontade de não estar aqui connosco, mas vamos então dar início a esta edição e que vai debater a transferência de competências ou a delegação de competências do Governo, do Estado, da Administração Central para as autarquias. Isto é um assunto proposto por António Padrão, que não é local, mas também é local porque é nacional e abrange todos os municípios, incluindo a da Figueira da Faixa. Evidentemente que é um assunto local e nacional, mas com um impacto muito grande nas responsabilidades que possam eventualmente vir a ser delegadas no município da Figueira da Faixa. Estamos a falar de setores como a educação, a saúde, a ação social e a cultura. Exatamente. Setores chave no funcionamento da vida de todos os munícipes e que, me parece, num gesto de particular bom senso, o Governo tomou a iniciativa, não estamos a falar de um projeto de decreto-lei. Naturalmente que são matérias que têm que ser discutidas, mas parece-me um contributo importante no que diz respeito, eu classificaria mesmo como uma reforma do Estado nesse sentido. Ou seja, nós vivemos num país que progressivamente nos temos vindo a queixar do seu potencial centralizador e pela primeira vez, de uma forma bastante objetiva, são colocadas competências, portanto existe a possibilidade de serem colocadas competências na vida municipal, na gestão autárquica, que aproximam claramente a decisão dos munícipes e que seguramente também podem contribuir para o incremento da eficácia e da eficiência dos serviços. Mas incrementa a participação e a decisão dos munícipes ou dos municípios, porque não é precisamente a mesma coisa, não é? Não, não, é evidente que, no que diz respeito à vida, à gestão autárquica, o munícipe, o eleitor autárquico, digamos assim, está muito mais próximo da decisão do que num âmbito de eleições legislativas. Mas os munícipes têm estado tão afastados dos gestores municipais, que daí eu pedi-lhe esse esclarecimento, não é? Se têm estado afastados, eu não sei com que base é que o afirma. Na participação. Na participação da gestão autárquica. Em Portugal não há tradição de se fazerem referendos locais, por exemplo. Sim. Há casos isolados. E esporádico. Seguramente que ainda não houve matéria de incidência especificamente no local que justificasse a realização de um referendo municipal. Então, queres, o Governo está a tentar ou pretende transferir competências, a delegar competências nas autarquias, provavelmente isso não acontecerá nesta legislatura, mas acontecer não estará a tentar evitar a regionalização, por um lado, e por outro lado, e permita-se uma expressão a tirar a água do capote em assuntos sensíveis, como é o caso da educação, com a contestação que tem merecido, ao longo dos sucessivos governos ou da saúde. Isso parece-me uma evidência, ou seja, isto no fundo, eu não sei se nós não estamos aqui a funcionar um pouco a contra-síclo. Já com as nossas reformas, há várias reformas que nós fazemos-las após o insucesso dessas mesmas reformas em outros países. Nós vimos sempre um pouco em contra-síclo. A Suécia tinha um sistema de educação extremamente descentralizado, em meados dos anos 90, em meados não, acho que foi até no início dos anos 90, promoveu uma descentralização em que os conteúdos curriculares e tudo mais passaram a ser definidos em termos regionais, que é um pouco diferente do que a municipalização que aqui se pretende, ainda mais tendo em conta a nossa reduzida dimensão, como país, porque somos um país pequeno e isso é uma realidade que temos. A Suécia não é muito maior. Ah, mas lá está aí, era regional, não era municipal. E depois, o que se verificou é que foi criado algo que este governo muito acarinhou no início o tal cheque de ensino. Portanto, os pais tinham a possibilidade de escolher os estabelecimentos de ensino e as escolas privadas e públicas passaram a ser ambas sujeitas a subsídios ou contribuições estatais à medida que os alunos que as frequentavam. E o que é que isto aconteceu na Suécia? Aconteceu que se começou a verificar que, e com esta possibilidade de escolher a escola e de escolher a escola também em função do poder económico dos pais, começou a haver um afastamento progressivo dos mais favorecidos em desfavor dos menos favorecidos. A razão pela qual, hoje, na Suécia, está-se a nacionalizar, num caminho de nacionalização das escolas privadas, está-se num caminho de novo, de centralização do ensino, tendo em conta o inésito da descentralização que, a partir dos anos 2010, se não me engano, começou a apresentar resultados tremendos através dos testes PISA, testes, se não me engano, que a nomenclatura não tenho certa, mas em que os resultados começaram a ser nefastos. Se formos para uma descentralização mais regionalista, mas que um pouco, é que nós depois temos estas realidades, é que em Inglaterra, por exemplo, quer também em Espanha, há uma descentralização do ensino, mas aí há realidades políticas, porque há ali estados diferentes, com línguas diferentes, e portanto, todo esse... São estados de nações e não estados de nação. Exatamente. António Padrão, se bem conhece a Suécia, quando fez a transferência, aprendo no exemplo do Vitor Guedes, das competências na área da educação, seguramente que este fez acompanhado o respectivo envelope financeiro. As autarquias e, de resto, a Associação Nacional de Municípios já vê dizer que não quer esta descentralização, temendo que o contrário aconteça como é habitual, é portual, ou seja, o Governo transfere para as câmaras ou as câmaras para as freguesias, mas não faz acompanhar essas transferências do respectivo envelope financeiro, pelo menos proporcional aos gastos que isso implica. Ora bem, antes de ir diretamente à sua questão, só um aspecto que queria salientar, uma vez que fomos, veio para a mesa assuntos de outras realidades, nomeadamente a Suécia... Não, que são cópias. Como? São cópias. Cópias. Como nas Jogadas, são cópias. Bom, o que é certo é que, no que diz respeito a outros países, o que nós temos pelas estatísticas do Eurostat, o peso financeiro da administração local, comparativamente com a administração central, nós estamos aquém 10 pontos percentuais da média europeia. E isso só tem um significado. Esses 10 pontos percentuais de que ficamos aquém, esse desvio, só pode existir porque continuamos com uma estrutura fortemente descentralizadora. Porque se fosse descentralizadora, obviamente que não havia essa diferença percentual tão significativa, no que diz respeito a todos, à média, a todos os países da Europa. Portanto, nós, a realidade é esta, nós estamos muito aquém, muito aquém daquilo que é a descentralização dos outros países. São realidades completamente diferentes. Relativamente ao acordo financeiro. Por outro lado, está referido neste ano de projeto de direto-lei, está referido que a transferência de competências será acompanhada por um envelope financeiro que não poderá ultrapassar aquele que é vivido, ou seja, haverá um acompanhamento, haverá um envelope financeiro que cobre... Mas isso é o que diz sempre. Isso é o que diz o Governo. Mas repara, nós estamos numa fase... Eu quero a administração central diz sempre que a transferência de competências para as outras empresas. recuou aqui a Associação Nacional de Municípios. Eu tenho alguma dificuldade, eu li algumas declarações e pelo seu Presidente foi dito, bom, mas como os contratos não estão ainda em cima da mesa, não sabemos exatamente qual é o envelope que corresponde à educação, à saúde, à cultura e à ação social. Bom, nós estamos já, principalmente nessa fase, a Associação Nacional de Municípios não terá dificuldade, dificuldade... E aqui, Dr. Peço, se for por interrompendo, não estará o velho euforismo que gato escaldado de água fria tem mesmo? Não, repara, vamos lá ver, a questão é a seguinte, ou se o Governo tem uma atitude de descentralização, ou melhor, se não a tem, é porque é centralizador. Se a tem, não podemos afirmar que está a tentar tirar água do que a pode, quer dizer, ou seja, não pode ser, enfim, não pode ser, de alguma forma, criticado pela ação e pela inação, em simultâneo, não é? Dr. Guedes, para concluirmos, com esta transferência de competências proposta pelo Governo e por diante, outras poderão suceder e outras já decederam, também com municípios que têm polícias municipais, não estaremos a regressar à idade da cidade-estado? É exagerada a figura, a imagem, mas, enfim... Eu, retomando um pouco ali as palavras do António Padrão, há aqui algo que também temos que dizer, que é o seguinte, esta reforma e esta transferência de competências ainda é muito incipiente pelo que eu noto no projeto, portanto, ainda não é nada de extraordinário, ou seja, aquilo que eu falei relativamente às transferências de competências era a outro nível, não propriamente ainda a este nível, mas penso que é um prelúdio disso mesmo. Aí sim é que se colocam as questões de vermos a compatibilidade de sistemas de ensino ou de currículos de ensino, de zona para zona, o que não faz sentido de cidade para cidade. Atenção, não é? Porque temos que ver que isto é um território uno, não é um território dividido em 300 e não sei quantos municípios, com currículos escolares diferentes. Portanto, tem que haver aqui alguma unicidade, até porque temos que salvaguardar a transferência das crianças ou dos jovens de um lado para o outro e, portanto, criar... Isso é uma competência que cabe definir... Mas temos que saber depois há quantas andamos, porque nos sistemas em que há alguma transferência de competências, que onde os fatores são mais... onde nós temos exemplos melhor acabados é, designadamente, no reino... não é o fracassado que é o da Suécia, mas um que ainda funciona, embora com algumas diferenças muito diferentes de Espanha, designadamente, que é o espanhol e o inglês. Mas aí tem realidades. É uma cidadania, não é? Sim, tem realidades. Tem realidades, resultante das nacionalidades que compõem aquele status, não é? Agora, dividir, querer pôr em Portugal, e é isso é que eu tenho receio, querer pôr em Portugal a municipalização do ensino, quando a regionalização do ensino nos outros países tem esta lógica de nação, tem algum receio que se vá para os excessos, que são muito comuns à nossa classe política, que muitas vezes querem mostrar que mexem nas coisas e às vezes nem sempre da melhor forma. Todos os políticos querem ficar na história, alterando alguma coisa, não estão nem padrão, mas a pergunta mais objetiva é a seguinte, e é para concluirmos. A regionalização, com a regionalização, isto também poderia acontecer? Evidentemente. Evidentemente, eu penso que, repare, nós estamos a falar de um enunciado de princípios, de um enunciado de princípios que corresponde, de facto, ao outro projeto, que, inclusive, está a construir de uma forma muito gradual, com uma experiência piloto delimitada, que tem que ser monitorizada, avaliada e, progressivamente, será ou não expandida a outras autarquias, se os resultados forem positivos. Portanto, estamos na antecâmara, enfim, há um dossiê que está aberto, que corresponde a enunciado de princípios. E, digamos, tal como está concebida, como está feito o desenho, é, de uma forma faseada, participada, discutida, com avaliação... Para ganhar escala, para ganhar escala, não teria sido melhor a administração, a reforma administrativa ter começado pelos conselhos e não pelas freqüências? Eu sou da opinião que sim. É evidente que devia proceder, preceder, perdão, a esta tentativa, esta proposta de centração administrativa, devia ter sido precedida daquilo que, de facto, enfim, não se conseguiu fazer, que seria a reforma administrativa a nível, a nível da organização autárquica do país. Estes ficamos por aqui em relação a este Estado do Conselho. Regressamos em breve aqui à Figueira TV com os primos, com o painel completo, António Padrão, Vítor Guedes e também Carlos Beja. E aí E aí Obrigado.